E você fala que é lá, eu só fui tomar a guerra de verdade, que é uma guerra de nós, Viver? Na hora de morrer não tem sentido, né? E a fala de aí, vem... Vamos ensinar essa laide? Não, você tá me precisando de aí, eu te disse, né? Eu vou lá sempre tomar caixa. Fazer nada, né? Tá aqui. Não verso, porque é lá, porque é aqui, é aqui que é lá, porque é lá, porque é aqui. Nessa Sandra, trabalha na sala de desagradamento da planta do direito. Então você é amigo do Adriel? Se aposentou também? Se aposentou, o Adriel se aposentou. Eu estou com 50 anos com 50 anos. Deixa eu ver aqui. Música Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 mandatats. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?